Nesse vídeo eu vou trazer uma loja nichada que é uma das que mais vende aqui no Brasil para tickets de luxo, só para você entender que esse mercado de dropship é maravilhoso e eu não vou te mostrar só a loja em si, eu vou te mostrar por dentro dos bastidores vem comigo que você vai ficar impressionado e usa essas informações, essa loja aqui para aumentar o nível do seu mindset e da sua cabeça aí vai te ajudar a vender mais, para você entender como é que funciona o dropship e cara, você vai se impressionar mas antes de começar esse vídeo, o cara, o dono da loja é esse aqui, é o Everton ele presta consultoria e ele ensina um monte de gente a como fazer esse negócio, tá? então eu recomendo que você quer aprender a como fazer dropship quer aprender a de fato vender de forma profissional segue esse cara, esse cara tem muito conhecimento porque o que eu vou mostrar para vocês aqui, o que ele faz, você vai ficar abismado vamos lá, essa daqui, cara, Everton, desde já, muito obrigado por deixar eu criar um vídeo aqui sobre a sua loja, tá? e mostrar aqui de verdade que existem pessoas que fazem um jogo profissional de alto nível então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó essa aqui é a loja do Everton, é a Poly House cara, eu achei essa loja aqui incrível olha só o nível dessa loja essa loja aqui, ela é trabalhada só para pessoas de ticket alto ou seja, pessoas que têm grana para gastar, entendeu? então ele foca mais nesse pessoal é uma loja nichada para cozinha, para decoração, nessa pegada então é uma loja muito legal vou clicar aqui, ó eu vou mostrar para vocês aqui todo o percurso dessa loja e vou mostrar o faturamento real dessa loja para vocês entenderem, tá bom? então vamos lá, primeira coisa estou aqui na loja dele o que eu vou escolher aqui é um produto qualquer? vamos clicar nisso aqui olha só, eu estou aqui dentro desse produto e olha só que legal, que loja legal, cara que loja incrível, muito profissional e você observa que tudo aqui como é uma loja requintada de alto padrão para pessoas que têm uma exigência melhor tudo aqui é pensado nisso ou seja, ele escolheu as cores certas por exemplo aqui o preto o preto é aquela cor da questão da coisa mais requintada do luxo que remete mais a essa questão premium, no caso, né? e aqui você observa que não precisa daquela LPE, daquela copyright cheia de coisa, não, cara certas coisas, feijão com arroz funciona perfeitamente olha só que legal então vamos lá, vamos aqui mostrar o percurso todo do cliente ao comprar um produto para vocês verem como é que funciona então digamos que eu esteja interessado nesse produto eu vou clicar aqui em comprar e olha só, aqui eu vou clicar em finalizar e a partir de agora eu vou ser direcionado para o checkout transparente e esse aqui é a chave de ouro que é uma das coisas que eu mais bato aqui checkout transparente profissional hoje, um dos melhores checkouts transparentes é a IEV e é esse aqui, por quê? porque ele simplesmente se conecta com a loja ele é o mais rápido do mercado eu vou atualizar para vocês aqui, vou atualizar olha só a velocidade disso aqui já foi, é rápido, é tipo um piscar de olhos, entendeu? então, por exemplo, você não tem aquele delay quando você simplesmente entra numa loja e fica esperando, carregando não, é muito rápido, é instantâneo piscar de olhos então, aqui o cliente tem um passo a passo aqui para comprar e observa que o cliente vai por etapas isso aqui ajuda o cliente a perceber que não tem muitas informações para ele preencher, entendeu? isso não deixa ele, poxa, tem um monte de coisa eu vou abandonar o carrinho, entendeu? tipo, por preguiça porque preencher o formulário dá preguiça, entendeu? e aqui, ela vai por etapas então, tipo, preenche aqui os primeiros campos depois vai para o entrega depois vai para o pagamento e olha só como é que fica na parte de mobile, cara isso aqui eu achei mais incrível olha só, vou atualizar aqui para vocês olha só como fica no mobile tem esse recurso aqui, ó que, tipo, o cara é por baixo, entendeu? ou seja, não fica preenchendo informações lá em cima que é o resumo do pedido cara, esse aqui eu achei genial entendeu? desse checkout, genial então, olha só o quanto isso aqui é minimalista e isso aqui se conecta com a loja tipo, o checkout da Yave é o que mais você consegue simplesmente se conectar com a loja em que sentido? na percepção do cliente que ele não está sendo transferido para outro site é como se estivesse integrado com a mesma loja isso aqui aumenta a conversão, cara para outro nível, entendeu? olha só que incrível isso aqui perfeito, agora eu já te mostrei a loja eu já te mostrei o passo que o cliente tem até a gente entrar no checkout para finalizar a compra, correto? bom, agora eu vou te mostrar a mina de ouro eu consegui, graças ao Everton acesso ao Yave, ao checkout transparente dele o checkout Yave, para você ter uma ideia ele também é gueto de pagamento ou seja, é tudo em um você não precisa, tipo, um checkout transparente depois de outro gueto de pagamento não, a Yave tem tudo isso já incluso o mais legal da Yave, que eu vou mostrar para vocês aqui é que você não paga pelo checkout transparente você só paga pelo gueto de pagamento que a aposentagem é bem baixinha, ou seja, mais uma economia principalmente para quem está fazendo dropship porque tem a questão de taxa, do remessa conforme e quanto menos taxas, melhor para você vai ter mais lucratividade, beleza? então eu vou entrar aqui dentro da Yave e vou mostrar para vocês aqui agora eu vou mostrar aqui para vocês dentro do painel da Yave que é o checkout transparente com o gueto de pagamento para mostrar o faturamento do Everton para você ver o nível desse cara aqui olha só então aqui eu estou dentro do painel olha só, o cara fez quase meio milhão apenas no período de fevereiro com uma loja que é essa loja aqui dele cara, é muita grana entendeu? imagine você aí que está começando vê esse aqui você se assusta, entendeu? e ele ensina isso tudo lá no Instagram dele, entendeu? então eu recomendo muito que você siga ele lá olha só então aqui vamos ver aqui por dentro vamos aproveitar que a gente está dentro da Yave para vocês entenderem a Yave, como eu falei para vocês é o checkout transparente é o gueto de pagamento é tudo incluso já olha só que interessante aqui vamos aqui entender aqui a questão de tudo aqui, beleza? vamos lá aqui é o boleto Pix foi o que mais tipo, tem 48% cartão de crédito boleto teve 1% e cartão de crédito teve 52% a maior parte de porcentagem de vendas veio do cartão de crédito e aqui a gente consegue ver aqui a questão de minhas vendas cara, eu nem pedi autorizações para mostrar tudo isso, mano estou mostrando demais já aqui então vamos lá aqui, parcelamento 6 vezes é a parcela mais usada a Yave, ela te dá muita coisa tipo assim muita informação tipo, importante, entendeu? vamos lá aqui, ó minhas vendas deixa eu clicar aqui foi de 232 mil no Pix foi 192 e no boleto ele vendeu 3 mil quase 4 mil, né? a maior quantidade de vendas veio do cartão aqui os pedidos foi 982 pedidos cara, é muito pedido e olha só é só ticket alto ou seja, é só pedido altíssimo valor de 400, 300 reais entendeu? ele foca muito nesse tipo de cliente de alto padrão vendas pedidos olha só a quantidade aqui, ó então, tipo assim quando você fica focada eu vou vender só o produto de ticket baixo olha esse cara aqui, mano esse cara tá vendo só o produto de luxo entendeu? pra esse tipo de cliente aqui cara, ele tá fazendo muita grana entendeu? e é um tipo de cliente que não é chato o cara que tem dinheiro o cliente que tem dinheiro ele não é chato como um cliente que não tem grana que compra aqueles produtos baratinhos entendeu? cara, isso aqui é outro nível eu não sabia que esse o Everton tava faturando desse jeito aqui por mês, mano então esse aqui fica até alegre porque de fato tem pessoas que tão indo pra outro nível entendeu? olha só o cara construiu uma loja profissional simplesmente ele foi pra outro nível e olha só uma das coisas que mais impactou do Everton foi o checkout da Ever por quê? porque a Ever como eu falei pra vocês ela simplesmente se conecta com a loja a transição quando o cliente clica pra comprar é muito rápido então o cliente não sente diferença ele se sente confortável e o checkout como eu mostrei pra vocês olha só ele se conecta com a loja o cliente sente que de fato o checkout tá dentro da loja e outra coisa outra coisa muito legal é rápido simplesmente tem vários recursos que você consegue personalizar diferente das outras plataformas e o primordial você não precisa contratar outra plataforma terceira pra colocar o geto de pagamento porque ela é tudo em um tipo tu já tem o checkout que ele te dá de graça e simplesmente tu vai pagar só pelo pedido processado pelo geto de pagamento que é uma taxa bem barata então você já tem uma economia gigantesca nisso daí porque tem pessoas que cobram no checkout pra vocês terem uma ideia tem pessoas que cobram exclusivamente pro checkout transparente que tem só o checkout transparente hoje pra loja de dropship e precisa do geto de pagamento a Ever não é completa ou seja você já tem um atrelado a outro você não precisa de outra plataforma e olha só a Ever pra vocês terem uma ideia ela é uma coisa muito mais como é que eu posso explicar pra vocês mais exclusiva deixa eu mostrar pra vocês aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui a Ever é uma parada muito mais exclusiva eu vou criar um vídeo especificamente falando da Ever mas ela é uma parada meio que exclusiva e agora eu vou te mostrar como ter acesso a essa plataforma aqui beleza? eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a Ever mas pra quem já quiser aqui fazer a aplicação com a Ever basta você fazer aqui o preenchimento normal e colocar aqui ó que vocês vieram através de mim com isso vocês vão conseguir uma atenção maior porque eles sabem que as pessoas que me seguem que criam lojas comigo sempre tem um caráter já de honestidade e eles sabem que meus clientes aqui são pessoas confiáveis porque eles não aceitam pessoas golpistas de forma nenhuma entendeu? e as pessoas que de alguma forma tentam lesar o cliente eles banem na hora porque eles querem apenas pessoas de alto calibre pessoas honestas pra manter saudável toda a operação entendeu? eles andam muito nessa questão da honestidade não é à toa que eles estão há um bom tempo no mercado entendeu? e poucas pessoas conhecem a Ever cara por quê? justamente por isso eles não andam se divulgando dessa forma foi até uma coisa que eu falei com o dono da Ever cara deixa eu falar de vocês então ele falou Clebson fala o seguinte você vai lá pede pros seus assinantes colocar Clebson que tá vindo através de você que aí sim eu vou pedir pro time dar uma atenção pra esse pessoal mas geralmente cara eles não aceitam qualquer pessoa na Ever pra você conseguir entrar na Ever você tem que de fato comprovar que sua operação é saudável que você é honesto e cara é muito rigoroso entendeu? por quê? porque eles trabalham nessa questão de performance eles vão te fazer vender mais eles vão aumentar a taxa da sua conversão mas pra que você tenha isso você tem que mostrar pra eles que você de fato tá entrando nesse jogo honesto porque cara o Dropship hoje tá cheio de golpista repleto de golpista então eles não querem isso de forma nenhuma dentro da plataforma porque logo eles têm um nome a zelar entendeu? como qualquer outra plataforma então simplesmente você tem que provar pra eles que você de fato é honesto que você tá fazendo o jogo de forma íntegra entendeu? bom, era isso que eu queria trazer pra vocês essa loja eu trouxe aqui pra vocês espero que ela sirva de inspiração entendeu? pra você simplesmente levar o seu negócio pra alto nível pra você simplesmente modelar não copiar é modelar tipo pegar o que tem de melhor na questão de ideias na questão de pra você pegar o que tem de melhor na questão de design de ideias não copie cara porque você vai fazer o jogo totalmente errado entendeu? você não vai entrar de forma profissional e pra quem quiser aprender sobre dropship como eu falei pra vocês aqui eu crio lojas de alto padrão não é meu foco não é ensinar meu foco é criar lojas de alto padrão pros clientes pros nossos clientes e pra quem quiser aprender tá aqui o cara esse cara aqui mesmo se tu quiser chegar de alto nível fazer o negócio acontecer esse aqui é o cara tá bom? espero que você tenha entendido tudo que eu trouxe pra vocês aqui se inscreve nesse canal porque eu vou estar sempre trazendo conteúdos como esse de alto valor tá bom? fique com Deus um forte abraço e valeu